Música Numa corrida de rua como essa, existe todo tipo de atleta. O corredor do final de semana, aquele que busca perder peso ou uma qualidade de vida e também o atleta da alta performance. Mas hoje, todos eles, sendo amador ou profissional, estão unidos num único objetivo. Correr pela Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento. A prova tem a organização do Cultural Santanense e também da UNIP. Eu estou aqui com a professora Edélzia. Professora, esta é uma prova que já começa com todo mundo sendo vencedor, não é mesmo? Exatamente. Por ser um trabalho que é realizado para a comunidade, não é? E é um trabalho educacional, porque a gente acredita que quem trabalha com educação tem que ver a pessoa como um todo. Isso tem a ver com a sua saúde. Então nós temos que nos preocupar em educar nossos alunos para a solidariedade, se preocupando com a saúde de todos. E como nós sabemos que a nossa Santa Casa enfrenta muitas dificuldades, nós estamos fazendo um trabalho justamente para arrecadarmos fundo para consertar respiradores, que ali está o resultado, e também algum valor destinado à pediatria. Nós pretendemos realizar várias ações, como já é um trabalho nosso de trabalhar a comunidade. Nós já vimos fazendo isso há 31 anos dentro da comunidade. É mais uma atividade que hoje aparece aqui. Os atletas entenderam o real sentido dessa prova solidária? Sim. A gente pensa que sim. Porque foi organizada em pouco tempo, e nós estamos batendo a meta de 400 pessoas hoje aqui, caminhando e correndo. Entre eles estão pessoas de baixa visão, estão pessoas que vão caminhar de bengala, estão médicos, funcionários, jornalistas, como o senhor Antônio Bado, que está chegando, os nossos, o corpo de professores todos, que nós somos ao redor de 40, nós somos precisamente 43 pessoas trabalhando nesta instituição, que está há 31 anos aqui. Então a gente pensa que é uma contribuição, é a nossa parte como educadores. Obrigado e cumprimentos pela iniciativa. Muito obrigada. Aqui ao meu lado está a nossa coordenadora Maria Del Carmen Santos, que ela é a nossa coordenadora de cursos há muitos anos, desde praticamente da fundação da instituição. E atualmente nós temos um cultural que se chama Cultural Santanense, que é o de Santana do Livramento, e fomos convidados para ter um cultural em Ribeira, que é o Cultural Riverense, que está ali representado. Professora Maria, o resultado dessa bonita iniciativa? Pois é. Então, a gente acredita que se ensina através do exemplo. É o que nós pretendemos hoje estar fazendo com nossos alunos, nossos jovens e crianças, que são os futuros adultos, né? Exemplo para que tudo se transforme nesse mundo. Estou aqui com o atleta Nidier da Silva, que é patrocinado pelo Cultural Santanense, que cuida da parte técnica da prova, aliás, a ideia da prova partiu do Nidier, que acabou levando para a direção das instituições que acabaram promovendo essa prova em benefício da Santa Casa. Nidier, qual é o percurso da prova? O percurso da prova hoje é o percurso tradicional que a gente sempre acontece nas buscas de livramento. É os cinco quilômetros aqui, subindo, sobe a Rivadavia Correia, pega a Tamandaré à esquerda, baixa João Goulart, Marques Pavão, sobe a Andradas novamente e chega aqui na Rua Rivadavia, em frente ao Cultural mesmo. E a caminhada? A caminhada vai partindo daqui da frente do Cultural. Quem chegar na Praça General Osório e se sentir a vontade para retornar, pode retornar. É um percurso bem liberal. A pessoa não precisa se esforçar ao máximo. A ideia era que participasse do evento beneficente e contribuíram com tudo isso, com toda essa nossa atitude. Aí o pessoal pode dobrar à esquerda na Praça General Osório e voltar pela Andradas, fazer a volta na Praça e voltar pela Rivadavia. Pode subir até a Tamandaré e pegar à esquerda e baixar a Andradas. Pega a Tamandaré e baixa a Andradas, chega no Banrisul, voltando pela Rivadavia e chegando aqui na frente do Cultural. E a adesão aos companheiros, os teus companheiros atletas a essa iniciativa de beneficiar a Santa Casa? É, quando eu tive esse pensamento de fazer uma corrida beneficente, eu já tinha trabalhado junto do meu grupo com alguns eventos sociais. Por exemplo, quando o Soldado Martins foi agredido naquele caso, prontamente a gente fez um treino coletivo. Em menos de 24 horas a gente combinou e saiu e a gente conseguiu arrecadar 600 reais para poder ajudar o Soldado Martins. A gente já tinha feito outro evento beneficente para as crianças lá da Maria Abigail, do Instituto que tem lá. E em menos de uma semana a gente conseguiu arrecadar vários brinquedos também. Então a gente já vem fazendo isso, a gente já fez em benefício a Santa Casa também, arrecadamos muitos alimentos, levamos lá para a Santa Casa. E eu pensei num evento com proporção maior que a gente pudesse trazer um... arrecadar dinheiro mesmo e poder contribuir com algo mais específico. Eu já sabia que o Cultural tinha uma ONG pró-vida que apoia muito a Santa Casa. E a gente juntou tudo e o pessoal que corre ele está sempre querendo colaborar. A gente é muito solidário. É um esporte que abraça qualquer causa. Então não é difícil fazer uma uma corrida e arrecadar e trazer gente. Isso aqui inclui outras pessoas também, né? Porque tem muita gente que nunca correu e não costuma praticar caminhada que está vindo para contribuir. E eu tenho certeza que muita gente que vem vai caminhar hoje e não vai parar mais. Entendeu? Perfeito. Obrigado, Nidier. A prova então terá percurso de dois quilômetros a caminhada e cinco quilômetros a corrida em si. Professor Marcos Soares representando aqui o Executivo Municipal. Marcos, participação da Prefeitura Municipal como diretor de esportes dessa iniciativa beneficiando a nossa Santa Casa. É muito importante a Prefeitura estar presente nesse evento que partiu da diretora do Cultural. a ideia dela de fazer uma atividade física e que arrecadasse dinheiro para ajudar a Santa Casa, né? Então, até ontem tinham 360 inscritos, já se arrecadou em torno de 12 mil reais e ela já depositou inclusive na conta para arrumar os respiradores lá da Santa Casa. Então, é muito importante esse tipo de iniciativa. da gente só ver os problemas e não se envolver, né? É importante o envolvimento, o voluntariado, as pessoas ajudarem. E o papel da Prefeitura lá através da Secretaria de Cultura e Esporte e Lazer é fundamental, né? A gente, apesar de não ter muitos recursos e uma estrutura de certo ponto precária, sim, a gente está sempre tentando apoiar os eventos que a gente... com a estrutura que a gente tem. professor Marcos Soares representando o Executivo Municipal aqui nessa iniciativa, nessa corrida pela Santa Casa. Com o tempo de 16 minutos e 28 segundos nos 5 quilômetros, o campeão da prova foi o Marcos Costa que tem se destacado e representado no livramento em competições inclusive no exterior. Marcos, como é que é participar de uma prova que tem esse caráter solidário, mas também acaba sendo vencedor? É muito legal, né? Porque é por uma boa causa. Hoje mesmo eu tinha 32 quilômetros porque eu estou treinando para uma maratona e pensei, vou ir lá fazer 5 quilômetros de manhã porque vale a pena, né? Eu que já... Tantas pessoas já me ajudaram para me andar correndo pelo mundo, então nada mais justo do que eu vir participar desse evento que eles fizeram para arrecadar fundos para Santa Casa, né? Então correr aqui no livramento é desafiador. É um percurso difícil esse daqui, essa subida da Andradas mata qualquer atleta treinado, mas valeu a pena ter vindo aqui. Eu fiz um tempo bom porque eu treinei forte toda semana que eu estou treinando para a maratona e estou bem feliz aqui com o resultado do meu tempo que eu fiz, corri bem, corri solto, então estou bem feliz com o resultado daqui hoje. Obrigado, Marcos Costa, o vencedor da prova nos 5 quilômetros. TV Cidade 10, uma TV sem fronteiras, valorizando o que é nosso. A TV Cidade 10 parceira TVE valoriza o que é nosso. Muita informação, notícias, atualidades, você vê aqui. Um trabalho que é feito com muita seriedade e qualidade com uma equipe que é nota 10. É a TV Cidade 10 levando livramento e riveira para o mundo. Uma TV sem fronteiras.